Este vídeo é um oferecimento da loja Elphus Cards. Procura cartas de TCG no melhor preço do mercado, desde Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, Battle Scenes e outros card games, acessórios, board games e tudo que você precisa para o universo geek. Na Elphus você pode encontrar de tudo. Os links vão estar na descrição do vídeo. Aproveitem, porque a Elphus é sucesso. Pensou o Pokémon TCG? Pensou o Pokémon competitivo? Elphus Cards! E até a próxima! As cartas que vocês quiserem e que verem usando aqui neste vídeo, vocês podem encontrar lá no site da Elphus. O link vai estar na descrição do vídeo. Dá uma conferida lá, que a Elphus além de vender card games, também vende aí acessórios para os mesmos. Então se você quer um deck competitivo e cartas no melhor preço do formato, tá aí ó. Elphus Cards, link na descrição. Beleza? Senhores, vamos falar do deck mais popular do formato no momento. O Zoroark com Like a Rock. Todo mundo gosta, né? Todo mundo ama modinha. O meta tá girando em cima dessa coisa. Sim, o meta tá em cima do Zoroark e Like a Rock. Com certeza, se você for jogar no Regional de São Paulo, você vai enfrentar isso. E você vai ter que treinar contra isso, porque você vai pegar pelo menos um, tá? Não vai ter como não pegar isso aqui. Certo? Vamos lá. O Zoroark é incrível por causa da sua habilidade, né? Troca, que faz com que a gente possa descartar uma carta da mão. E fazendo isso, a gente pode comprar duas novas cartas, né? Já expliquei sobre isso nos últimos vídeos que eu fiz com o Zoroark, tá? E essa habilidade, ela é acumulativa. Então quanto mais Zoroark você tiver em jogo, mais você pode utilizar essa habilidade. Então isso que faz essa carta ser tão roubada. Porque você pode comprar até seis cartas num turno. É bem, bem roubado mesmo, certo? E ele também é um atacante, já que o ataque dele por uma Dumble, ele causa 20 vezes a quantidade de Pokémon que você tem em jogo. E isso inclui o próprio Zoroark. Então se você tem seis Pokémons incluindo com ele, você tá causando 120, tá? Então é um dano bem forte por apenas uma Dumble. O ataque de justiça a gente ignora, porque a gente não utiliza energias noturnas, tá? Ele tem fraqueza à luta, então isso significa que Bansholy e o próprio Like a Rock são a fraqueza do mesmo. Então a Mirror, ela é 50-50, porque um tem fraqueza ao outro, certo? E ele tem resistência a noturno... a psíquico, perdão. Isso que fez ele entrar aí na frente de Garbodor, tá? Ele começou a ser muito mais popular que Garbodor, mesmo ele tendo habilidade de desligada por causa do Garbodor de Jarbotopsina. O Zoroark consegue bater de frente contra o deck de Garbodor e ganhar com uma facilidade tremenda, tá? Então a gente utiliza aí... o Zoroark acabou se tornando mais popular, certo? E a gente tem aqui uma linha de quatro Zoroas e quatro Zoroarks. Infelizmente essa carta, ela é bastante cara, tá? Ela tá em torno de 90 cada uma. Eu tenho esse deck no físico, gosto muito, mas isso aqui me custou quase um mês de trabalho, tá? Porque foi bem carinho mesmo. Temos aqui quatro Zoroas, quatro Zoroarks. Eu optei por utilizar um Buzz Role GX nesse deck unicamente porque eu não curto muito a Mirror. E o Buzz Role, ele acaba ajudando bastante contra a Mirror e também contra variações de Zoroark, como Golistopod e afins. A gente fica com um atacante de luta que não tem fraqueza pra planta. Então isso é muito bom, tá? E além do que ele também espalha dano, ele consegue pingar dano aí no banco com o seu primeiro ataque, soco já, causa 30 de dano. Geralmente nesse deck eu vou utilizar mais esse ataque que os dois de baixo, tá? Porque eu não tenho muitas energias de luta pra estar equipando em um só Buzz Role, tá? Então eu utilizo aqui mais o soco jato, beleza? 30 de danos. E ele pode ser buscado também com a Breeze. A gente tem aqui uma linha de quatro Zoroas, quatro Zoroarks, um Buzz Role, três Rock Huffs. Eu já expliquei sobre esse Rock Huff no último vídeo que eu fiz com o deck de Buzz Role. Esse Rock Huff, ele acaba sendo melhor do que o Rock Huff que vem em Sol de Lua 2, por conta que ele causa dano, tá? O outro Rock Huff não causa dano e pra ele ter um ataque que causa dano ele tem que jogar moeda. Esse não, ele consegue causar 60 de dano seco. Aonde que eu consigo esse Rock Huff, Todd? Esse Rock Huff você consegue no kit de treinador do Alola Raichu versus o Lycan Rock, tá? Então vem dois Rock Huffs desse e é bem bom você ter um kit desse. Eu comprei só por causa desses dois Rock Huffs mesmo. E compensou bastante porque os Rock Huffs jogam uma bolona, beleza? Principalmente porque eles conseguem bater na fraqueza de Rupa também. A gente tem três Rock Huffs. Dois Lycan Rocks, tá? Por conta de sua habilidade. Olhos impedosos, você baixa o Lycan Rock da sua mão pra evoluir o Rock Huff. Fazendo isso você pode dar alvo em um Pokémon do seu oponente, trazê-lo pra ativo. Então isso é muito bom mesmo, tá? Algumas pessoas usam três Lycan Rocks, mas eu optei por dois porque dá pra jogar bem com apenas duas cópias de Lycan Rocks, beleza? Lycan Rock é um pouquinho mais pesado pra montar porque ele tem um custo de três energias. Mas a gente foca bastante no ataque de GX dele que por uma energia de luta e um incolor ele causa 50 vezes a quantidade de Pokémon no banco do seu oponente. Então isso aqui é garantido uma morte, tá? O oponente geralmente vai ter quatro ou cinco Pokémon no banco, tá? Então ele vai conseguir nocalutear pelo menos um Pokémon dele com o Lycan Rocks. Isso aqui é muito bom mesmo. E o ataque dele também não é ruim, 110 de dano, tá? E você pode aumentar esse dano com a energia intensa que aumenta mais 20 pra Pokémon de luta. Então você consegue ir colocando ela, bater 130 com 250 e assim vai, tá? Então é bem bom. A gente usa um Mew X aqui, tá? Algumas pessoas optam pelo Mew 2, na verdade, tá? Mew 2zinho, baby. Se vocês olharem as listas de Lycan Rocks ou Zoroark, algumas pessoas preferem o Mew 2, baby. Só que eu estou testando o Mew X. Por que o Mew X é bom? Porque o Mew X tem uma habilidade versátil. Essa habilidade faz com que ele possa usar os ataques de todos os meus Pokémons em jogo. Não só meus, como dos meus oponentes também, tá? Então se a gente estiver enfrentando, por exemplo, um deck de Buzz Holy, tá? Eu posso utilizar o ataque do Zoroark com o Mew X. E eu não preciso de tantos recursos pra estar nocauteando o Buzz Holy, já que com o Mew a gente vai levar em consideração que a gente vai ter lá mais de 3 Pokémons no banco. A gente vai conseguir estar nocauteando o Buzz Holy com muita facilidade. Então o Mew X tá aqui pra nocautear o Buzz Holy, certo? Só que ele tem um porém. Ele só tem 120 de vida e ele é um Pokémon X. Então ele vai custar 2 prêmios. Esse é o motivo de muitas pessoas não quererem utilizar o Mew X. E sim o Mew 2, que tem 130 e é um Pokémon não X, né? Mas eu prefiro particularmente o Mew X porque ele consegue os nocautes mais precisos que o Mew 2. Mas é opcional. Você pode colocar aqui no lugar, no Mew 2zinho também, que não dá nada, beleza? Então a gente utiliza aqui o Mew X. Eu utilizo 2 Tapolelês. As listas geralmente tem 3. Mas eu utilizo 2, tá? Por que que eu utilizo 2? Porque eu não quero startar com isso aqui, cara. Com 3 Leleys, geralmente eu starto, eu abro muito com ela. Então eu particularmente não curto, tá? Com 3, lógico, te dá uma consistência melhor pro deck. 3 Leleys, você vai sempre ter aí uma forma de buscar um apoiador durante toda a partida. Mas você não vai querer abrir com ela. Geralmente você vai querer abrir com o Zorua, tá? Ou com o Zorua ou até mesmo com o Banshole. Você não vai querer abrir com ela. Então eu optei por deixar 2 Leleys. E no lugar da terceira Lele eu coloquei o Banshole, certo? Mas se você quiser jogar com 3 Leleys, você tira o Banshole e põe a terceira Lele, que não dá nada também. Beleza? A gente tem aqui de linha de itens 4 Enigmas do Tempo, que é uma carta sensacional nesse baralho. Porque com ela você consegue buscar qualquer recurso de descarte e colocar na mão ao uso de duas dessas. E ela comba incrivelmente bem com o Zoroark, já que com a habilidade dele a gente pode ficar descartando carta. E depois, com o Enigma do Tempo, a gente pode reciclar a carta na hora que a gente precisa. É muito bom mesmo. Eu adoro o Punt of Time. Eu acho uma carta incrível, sério mesmo, esse deck. De verdade. Então a gente utiliza aqui, ela te dá um giro completo pra você utilizar aí o seu descarte. A gente pode pegar qualquer carta, utilizando a combinação de duas delas do seu descarte e colocar na mão. Então é bem forte esse efeito. Uma maca de resgate, pra gente pegar um pokémon de descarte e colocar na mão. Ou embaralhar 3. Dois martelos avançados, que ajudam aí no descarte de energias especiais. Então ele ajuda contra a Mirror, ajuda contra decks que são 100% focados na energia especial. Em si, mas a Mirror, né? Porque a Mirror, o cara vai ter o mesmo deck que o seu. Então ele vai ter provavelmente a mesma quantidade de energias que você. E se você aplicar bem esses martelos, ele vai ter bastante... Ele vai sofrer bastante aí pra conseguir causar danos em você. Então curta o martelo avançado por causa disso. Fora que você pode reciclar eles com o Enigma do Tempo e continuar focando em descartar a energia com eles. Temos aqui 4 outra bolas pra gente buscar a linha de pokémon. Duas ventiladoras de campo, né? Pra gente descartar o estádio em jogo, tá? Ou o ferramenta. Eu vou ser sincero com vocês. Eu queria aumentar o número dessa carta pra 3. Mas eu não tenho espaço, tá? Por que eu queria aumentar pra 3? Porque Cidade Paralela devasta esse deck, velho. Porque a gente precisa de banco pra causar dano com o Gorowark. Então o pessoal vendo isso, a popularidade do deck, tá usando bastante Cidade Paralela nas listas. Então é onde atrapalha aí contra o Zoroark. O cara virou Cidade Paralela pra você, dá bom trabalho, cara, pra derrubar. Então eu particularmente queria aumentar pra 3. Mas eu arranjei uma forma um pouquinho melhor de sanar esse problema da Cidade Paralela, que foi o Vale Invertido, tá? O Vale Invertido, muitas pessoas acham que assim, ah, não, o Vale Invertido é ruim, cara. Não põe isso, não. Tira isso do deck e isso aí não presta. Mas não. Eu vou explicar o porquê que o Vale Invertido tá nesse deck. A gente utiliza duas cópias desse estágio, porque ela aumenta os danos dos ataques noturnos em mais 10, tá? O Vale Invertido é melhor do que aquele estágio novo que aumenta dano pra noturno também, porque ele só aumenta do meu lado. Então eu vou virar o lado preto só pra mim. Então o Zoroark do meu oponente não vai causar 10 a mais de dano. Já aquele, os dois causariam 10 a mais de dano e isso atrapalha. Outro detalhe, Zoroark bate 120 com garras desempreadas quando ele tem 6 pokémons em jogo. Geralmente os pokémons batem, você tem 130 de vida. Tá faltando aqueles 10, sabe? Greninja, Mewtwo, Volcanion, enfim, são pokémons que tem 130 de vida. E você não quer, você não quer deixar eles por 10 de vida, porque às vezes esses 10 que vocês deixam de vida atrapalha. Então é onde o Vale Invertido ajuda, tá? O Vale Invertido ele te dá esses 10 de danos que faltam e aí você consegue nocautear esses pokémons. Você também consegue nocautear um X de 180 de vida. Por exemplo, o Tapo Bulú, tá? Vamos supor, a gente vai bater 120. Se a gente tiver com a faixa da Esfolha, esse ataque já vai pra 150, certo? Se a gente utilizar o Nogueira, já vai pra 170, então fica faltando 10. Com o Estádio a gente fecha o dano e consegue nocautear o burro. Claro, é mó rolê, né? Eu falei assim como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas não. Ajuda, ele fecha dano. Resumindo, o Vale Invertido tá no deck unicamente pra fechar dano do Zoroark, beleza? A gente tem aqui uma Acerola. A Acerola volta aí, pokémons que estiverem com contadores de danos e com todas as cartas, inclusive energias pra mão. Ela joga muito contra o Zoroark, porque a gente consegue fazer um looping de Zoroark e continuar com ele vivo. Aumenta um pouco a durabilidade. Uma carta que eu queria colocar nesse baralho era uma poção máxima, mas eu tô sem espaço. Então eu acabei não colocando, tá? A gente tem aqui 3 Bridges. A Bridges faz com que a gente busque 3 pokémons básicos ou um pokémon X e coloque no banco, tá? A gente utiliza 3 cópias de Bridges pra aquele que acha que eu tô retardado por usar 3 Bridges no deck. Porque a gente quer muito startar com ela na mão no começo do jogo, pra gente conseguir já acertar o nosso banco. Esse é mais um motivo que eu não quero abrir de Tapu Lele, tá? Porque se eu abro de Tapu Lele, eu vou ter que depois dar uma outra bola pra buscar uma segunda Tapu Lele pra pegar a Bridges. Então eu já vou tá com duas Tapu Lele em jogo, fora a Bridges. E se pra usar Tapu Lele, Todd? Então, tem isso também. Então realmente, eu particularmente não curto. Eu quero abrir com outro pokémon que não seja a Lele. Mas é online, né? Online, embaralhamento, é ó. Show! Então pode ser que eu starte de Lele em alguma partida. Beleza? Então a gente utiliza 3 cópias. As Bridges restantes, a gente pode descartar utilizando a habilidade do Zoroark. Que faz com que a gente compre duas novas cartas. A Bridges vai embora. A gente usou a primeira. As outras duas a gente utiliza como troca. Não tem problema. Descarta Scamore, enfim. Não tem problema. Utilizamos 2 Guzmas pra dar alvo no pokémon do oponente. Esse deck tem o Lycanrock pra dar alvo. Então acaba não sendo tão necessário mesmo a... 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 Pode inclusive querer colocar o terceiro. Mas eu particularmente acho que não precisa. Acho que com 2 já dá pra jogar legal. Beleza? A gente tem o Enigma. A gente consegue reciclar o que a gente quiser. Isso é muito bom. A gente tem aqui também uma Lulu. Que com a Lulu a gente consegue buscar duas cartas do baralho. E colocá-las no topo em qualquer ordem. Isso é ótimo porque ela comba com a habilidade do Zoroark. A gente busca o que a gente quer. Usa a habilidade do Zoroark e compra as duas cartas. Muito bom pra você buscar, por exemplo, dois Enigmas do Tempo. E utilizar a habilidade do Zoroark pra pegar esses dois Enigmas. E assim pegar o que você quer que esteja no descarte pra ganhar o jogo. Então o deck ele tá muito versátil. Tá muito consistente mesmo. Beleza? A gente tem aqui 4 Enes pra girar a mão. Dois Nogueiras. Porque como eu já tinha falado anteriormente. Eles servem pra fechar dano. E eles ainda de quebra compram duas cartas pra gente. Ajudam bastante, tá? Um Nogueira e mais uma faixa da escolha. Garante um Oni, Hit, Keio e uma Tapu Lele, por exemplo. Temos dois Sikamori. Porque esse deck não é um deck que a gente quer ficar descartando recursos com muita... De uma vez, né? Então a gente utiliza poucas cópias desse Sikamori. A gente vai utilizar mais as habilidades do Zoroark. Pra controlar o descarte desses recursos. A gente tem aqui também duas faixas da escolha, né? Que pra aumentar aí o dano. Uma Pedra Frutuante. Pra gente ter uma mobilidade, pelo menos. Aqui, de repente, a gente quer recuar alguém. Como, por exemplo, o Musholy. A gente tem aqui 3 Energias Intensas. Por que não 4, Todd? Porque a gente vai querer atacar mais com o Zoroark do que com o Lycanroc. Certo? E o Zoroark não aceita essa energia. Então não compensa. A gente tem que deixar essa energia em um número um pouco limitado. Porque se a gente deixar 4, a gente pode comprar ela e a gente não quer ela. A gente quer mais a Double. Certo? A gente quer mais essa. A gente tem 4 Dambles. 3 dela. E eu coloquei 3 Energias Comuns. Geralmente as listras vão com 2. Eu coloquei 3 pra gente não ficar tão sofrente de Martelo. Ou se caso a gente enfrentar um deck que o cara tem Shark Tree. Que é um Pokémon que é imune a essas Energias Especiais. A gente tem pelo menos uma opção aí de poder atacar com uma Energia de Terra mesmo. Beleza? Então é isso. Essa é a lista que eu tô usando de Zoroark e Lycanroc no momento. Se você quiser dar uma mudança aí e tirar os estádios. Enfim. Colocar cartas de um pouco diferentes. Se quiser colocar o Zoroark Baby. Que algumas pessoas colocam no deck pra ter um atacante não justiça. É tudo opcional. Beleza? Eu vou deixar o link na descrição. Todas as cartas aqui você pode encontrar lá no site da Elvis. Dá uma conferida lá. O link tá na descrição do vídeo aí. Beleza? E é isso. Eu vou pra gameplay e eu já volto. Muito bem, senhores. Sejam bem-vindos aqui. A nossa primeira gameplay com o deck de Zoroark e Lycanroc. Claro, vale lembrar a vocês que, como eu disse, o deck é muito popular. Essa eu acho que acaba sendo a maior fraqueza desse deck. Que ele é um deck modinha. Então o que que acontece? O formato tá girando em cima desse deck. Muitos pessoas vão vir com decks pra ganhar dele. Vão vir com estratégias prontas pra ganhar dele. E um dos decks que a gente tem dificuldade em ganhar é Vicabulo. Que inclusive eu acho que é isso que eu estou enfrentando. Porque é natural do online eu sempre pegar uma fraquezinha de início. Eu pegar alguma partida que é ruim. Provavelmente é Vicabulo. Porque elétrico planta deve ser mesmo Vicabulo. Mas não, não é. É Gol de Sopode. Então é tranquilo. Gol de Sopode Zoroark é 50-50. Porque ele também tem Zoroark. Beleza? E vamos lá. A gente tá com uma mão meia boca. Mas pelo menos a gente vai ter aquela bridge de T1. Eu já tenho aquele martelo gostoso pra descartar essa Double aqui. E já vou conseguir abrir bem na frente dele. O ruim é que eu vou perder esse Zorua. Provavelmente ele vai distribuir de Gol de Sopode. Mas... E não, é Gol de Sopode Garbodor. Melhor ainda, já que... Somente a habilidade do Garbodor de Garbotoxina atrapalha. Mas... Dá pra fazer alguma coisa. Vamos primeiro descartar essa Double, né? Deixar essa Double no descarte. Outra bola. Vou descartar a Lulu. E vou descartar... Eu não sei se eu descarto essa energia de terra. Porque eu acho que ela pode me ajudar. Vou descartar um puzzle. Descartar a Lulu e um puzzle. Vamos aqui. Padrão, né? A Lelê pra Bridget. Pra gente fazer o setup. Isso aqui é padrão, tá? Primeiro turno. Você tem que fazer isso. Outra bola, Lelê, Bridget. E já colocar os pokémons no banco. Eu vou focar mais no Zoroark nessa partida. Então... Tranquilo. Eu sei que ele não tem o outro Garbodor da Trashalanche também. Posso utilizar o Buzzhole. Mas eu vou de dois Zoroark. E eu vou de três, né? Eu vou de três Zoroark. Podia pegar um Rock Ruff. Já que eu tô com minha energia de terra. Mas eu vou pegar, né? Dois Zoroark e aquele Buzzhole maroto, tá? Então eu vou... Aí a energia a gente põe no Buzzhole e a gente passa. Porque assim, pelo menos, ele não nocauteia nem nada. Com o Buzzhole a gente já consegue dar cabo de alguma coisa. Ele deu a Lelê, provavelmente pra Cicamore novamente. Ou N, tá? Ou o Guzman. Mas Guzman eu acho bem difícil porque ele tem três cartas na mão. Então, obviamente, pra Cicamore. O componente quer nos travar rapidamente, né? Já fez aqui o Gollison Pod. Colocou a Pedra Flutuante no Trâmbit. Então, obviamente, ele quer me travar de habilidades com o Garbodor. Já colocou a energia de grama. Esse deck de Gollison Pod e Garbodor tem seis energias de grama. Se foi a lista do Azul Garcia, que provavelmente é, tem seis energias de grama. O que garante sempre a durabilidade. O bom é que ele já descartou aquele martelo. E essa lista tem quatro martelos avançados. Então, é bem complicado. E eu vou trazer também Gollison Pod pra cá, viu? Com o Garbodor. Já fez o Garbodor de habilidade. Ele vai subir nocauteando. A gente tem um N. Então, dá pra fazer alguma coisa. Como eu não tenho certeza se eu vou fazer o Zoroark nesse turno. Eu vou subir de Buzz Role. Posso não comprar, né? Vem o Cicamore. Ele tem quatro cartas na mão. Vou pôr a Double em um Zoroark. E o de Cicamore. Porque é o que eu tenho pra hoje. Já que eu comprei ele. A gente tem Vale Invertido. Temos o Zoroark. Eu não vou baixar o Vale Invertido agora. Porque eu não tô com o Zoroark na frente. Não tenho como utilizar a habilidade. Então, vou só bater mesmo. Vou focar em causar dano nesse Garbodor aqui. Ou no outro. Não me foge. Não. Vamos focar em causar dano no Garbodor. 30x30. Aqui tá com 30. Aqui tá com 30. Aqui tá com 30. Ele pode bater de GX 180. O bom. Que causa um dano. Isso aqui é complicado. Mewtwo. Esse é um bom deck pra você jogar o regional. Porque Garbodor é chato. Tá travando de habilidade. Você pode usar uma cópia do outro Garbodor de item. Mas geralmente. Aí você teria que mudar a linha de energia. Eu particularmente. Eu me varia só com esse Garbodor mesmo. Pra tá travando o item. E ficar focando nos gols de sua pote. Gosto bastante. É uma lista que... Que não tem fraqueza. Entendeu? Bateu 60. Tá zicado. Não veio nada. Temos Cucui. Eu posso pôr a Double aqui. Vamos baixar o Stadium primeiro. Eu precisaria de uma Choice pra levar. Não vou dar um M não, mano. Vou dar outra bola. Vou descartar a Lele. E... Cara, não sei se eu dou Cucui. Ele tem Garbodor ali. Então não compensa, mano. Vou descartar um M. Melhor. O Mewex tá inútil. Porque tá com o Garbodor ligado. Rock Huff não compensa baixar agora. Deixa eu só ver quantos ventiladores... Eu tenho os dois ventiladores de campo em jogo. Então... Tá de boa. Vou baixar esse Zorua. Vou dar o Nogueira. Compramos uma Choice. Isso é bom. Se tivesse mais um Pokémon aqui. Que eu ficar aqui a Lele. Eu já não cauteava esse bicho. Mas... Não tem. Eu consigo bater... 140. Então eu vou simplesmente bater... Com esse bicho mesmo. E... Soco Jato. Soco Jato. E vamos focando no Garbodor. 50 a 30. Já já ele vai querer usar a Cerola. Pra recuperar a vida do... Do Golistopoge. E... Se ele não nocautear o Buzzhole. Eu mato esse Garbodor. Se bem que ele tem 100 de vida. Ele não tem 50. Ele não tem... 60. O bom é que o Vale Invertido tá aqui. E eu vou conseguir fechar a dano. Eu podia recuar. Bater com o Zoroark. Eu descartei a Lele. Eu ia saber que eu ia comprar a Choice também, né? Ele me deu um Gutsu. Então ele vai querer puxar o Zoroark pra frente. Ele quer causar dano no Zoroark. Ótimo. 120. Beleza. Ele quer causar dano no Zoroark. E a gente vai... Temos mais um Zoroark aqui. Vai de N. Ótimo. Vou baixar esse Rocker Hux aqui. Já vou deixar aqui. Eu consigo recuar. E bater de GX. Com o Buzzhole eu já levo isso. É o que eu vou fazer. Eu vou colocar Strong e vou recuar. Porque eu não levo. Batendo de GX eu já nocalteio esse bicho. Expansão. E o outro já tem dano. Então eu consigo nocaltear com o Zoroark. Como ele não focou em matar o Buzzhole. A gente já... Ele não tem muito o que fazer. Se ele quiser subir o Mewtwo. Pra nocaltear com o Mewtwo. Que seria inclusive o melhor player. Eu vou subir o Zoroark. Vou dar um Kukui. Ou menos... É. Tem que dar um Kukui. Não tem jeito. Porque eu preciso fechar dano. Então eu preciso nocaltear. Se bem que... Nem preciso. Nem preciso eu acho. Eu posso dar uma Bridget. Enquanto ele não quebrar o Stadium. Ele vai subir de Mewtwo. Ah, ele me deu um N. Isso aí quebra um pouco as pernas. Porque ele tirou a... Ele vai me tirar a Double da minha mão. E como o Garbodor tá me travando de habilidade. Isso vai começar a me atrapalhar. Mas, cara. Eu preciso dar Double. Ele vai subir o Mewtwo agora. E esse Mewtwo sempre é um problema. Mewtwozinho sempre é um problema. Eu preciso somente de uma Double. E de um Pokémon básico. Um básico. Zoroark. Se a gente conseguir uma Double. E um Pokémon básico. Eu já consigo nocaltear. E a Strong. A Strong eu não quero. Puta, mano. Cara, esse Garbodor tá me travando. Que merda, mano. Eu não tenho muito o que fazer, mano. Não tenho, mano. Ele pode me dar a GURBA que eu vou fazer o Like and Rock. Porque geralmente o deck de... Igual ele propôs de tem 3, tem 4 GURBAs, mano. Cara, que merda. Eu posso dar... Eu tenho que dar um GURBA pra segurar jogo. Eu vou dar um GURBA pra um Impod. O que eu não tava levando. Mesmo que eu colocasse a Strong. Vou pôr uma Strong... Vou pôr a Strong no Rock and Rock. Que é o que eu tenho. E vou um Bater 30. Ele, ah, mas ele vai dar GURBA em você e vai nocautear. É. Cara, você me deu um N e tem essa porra desse Garbodor me travando. Eu odeio esse bicho, velho. Ficou com palavrão, mas esse bicho é um cacete, mano. Nossa, tá me travando. Entendeu? Aí, assim, eu falei. O deck é dependente de habilidades. Mas, se tem isso aqui... É por isso que eu queria aumentar pra 3 mil de Blower o deck. Porque isso aqui é complicado, mano. Mas até vim também, né. Mesmo que eu coloque 3 ventiladores de campo. Tem que até vim. Agora ele vai dar o ataque GX. Não, nem deu compressão de armadura. Eu preciso fazer um Liker Lock e uma Double pra ganhar. É só tá um prêmio, velho. Uma Double dá 130. Agora tá com pressão de armadura e não leva. É. Se não vir nada, eu perdi porque o Garbodor tá me travando. Não tem como correr o deck. É. Não veio nada. Não veio nada. O oponente provavelmente tá com o GUSMA na mão. Não é possível o cara não ter o último GUSMA. Entendeu? Esse aqui é embaçado, mano. O que é isso aqui é... Eu não tenho o que fazer, velho. Não tem. Entendeu? Não tem como dar a ler. Não tem como fazer nada. Vou dar um puzzle pra ver o que eu põe primeiro, mas... Ah. Não tem nada, mano. Bom, tem ventilador. Vou colocar o ventilador em primeiro. Mas mesmo assim, não tem muito o que fazer. Porque, tipo, eu tô sem energia e... Ele tinha 5 cartas na mão e só tem um prêmio agora. Entendeu? E... É o que eu falei. O mal desse deck... Eu gosto muito, muito. Tá com o quarto GUSMA na mão. O mal desse deck de Zoroark e Light Rock, que eu não recomendo. Sendo sincero. Tipo assim, se você quiser ir pro regional com esse deck... Nossa, ele bateu pra voar, hein? Ou fez cagada. Que replay, velho. Que foi isso? Acho que ele pensou que... Aumentava o do dele também. Que burrado, mano. Tomara que eu volte no jogo agora e fique na ideia de manter bem. Vamos lá. Troca. Bom, agora a terceira Lelê, ela fez um pouco... Agora ela fez um pouquinho de falta. Eu vou descartar esse Nil, porque esse Nil aqui não serve pra nada. Cara, veio a Double. Eu vou pôr a Double aqui. Pra bola. Cara, que miss play que ele cometeu, velho. Eu vou puxar o gole e só pode e já vou matar, velho. Nossa, ele pensou... Eu acho que ele pensou que acrescentava dano, velho. Toma, volta de garra. 130. Só que ele tem... Eu vou perder porque ele tem outro impó de jogo. Não tem como. Fraqueza. Ele tem outro impó... Quantos gole e só pode no descarte? Tem dois. Será que se ele tiver o terceiro, já era? Nossa, que miss play que ele deu, mano. Você tá louco? Isso foi um miss play de um nível tão absurdo, cara. Nossa, velho. Ele com o jogo ganho, ele me põe o Mewtwo, velho. Aí ele deu miss play mesmo, mano. Isso, sobe com a Lelha que eu vou bater de GX. Não dá pra bater de GX. Eu já gastei de GX. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais strong aqui. Lilian. Bom, ele não me mata. Eu acho. Deixa eu ver. 100, 130, 150. Ele não me mata por 10. 130. Ok. Temos a maca de resgate. Com a maca, dá pra pegar uma Lelê. Dá pra dar uma acerola. Nada mais. Eu posso dar uma Lelê. Posso dar a acerola, voltar, o bicho da mão descartar. É, isso mesmo. Eu vou dar uma acerola. A gente vai voltar esse Lycan Rock. Vou subir o Zoroark. Vou pôr a Double. Vou utilizar a maca de resgate, né? Com a maca de resgate, a gente vai pegar a Lelê. Vamos tirar essa Double. Sem dúvida. Baixa aqui. Baixa aqui. Eu posso pegar a Bridge, como também posso... É, eu posso pegar... Só que... É, eu vou pegar uma Br... Não, vou ter que pegar a Scamori. O N. Vou pegar o N. Troca. Vamos tentar descartar aquela outra Double. Quantos Puzzles eu tenho no descarte? Três. Então, esse Puzzle aqui já era. Mas eu vou mantê-lo na mão, porque aí eu posso utilizar a habilidade. A gente tem dois Lycan Rocks. Vou usar o Puzzle. Vamos ver o que eu vou pôr em primeiro, né? Obviamente o Guzma. E a gente vai bater 110. Se ele tiver como nocautear... O Rock e Ruff, beleza. Mas ele não tem nada. Ele precisaria de um Golissopod pra ir um Guzma. Mas eu acho que ele não tem mais nenhum em outro. Cara, que display que ele fez de uma subida no Mewtwo, cara? Foi um absurdo isso, cara. Ele fez um display gigantesco, mano. Sério. Foi de um nível que não... Ele tem o outro Golissopod. Mas ele não tem o Guzma, mano. Porque o Guzma tá no descarte. Eita, entendeu? Já tem quatro Guzmas. Ele não tem como... Tá, uma acerola. Beleza. Aí me quebra um pouquinho, né? Porque aí eu não vou conseguir... Aí me quebra um pouquinho, porque aí eu não vou conseguir puxar a Lelê pra matar, mano. Tipo, eu posso tentar matar o Garbodor, mano. Ele não tem o último Guzma. Mas é, tipo, eu ponho o Float aqui. E... Cara, quantos doubles eu tenho? Tenho três ainda, mano. Duas ainda, mano. Eu posso evoluir agora. Eu devo dar um N pra um, mano. Evolu, puxo o Garbodor. É, agora me ferrou, mano. Cara, e colocou a Choice no Garbodor só pra travar, mano. Bom... Eu sei que tem um Field Blower no deck, mas... Dá pra dar um Guzma no Garbodor e segurar o jogo do jeito que dá, porque ele não tem mais o que fazer. Posso dar um Guzma no Garbodor e deixar lá até o Field Blower vir. Eu vou dar um Guzma nesse Garbodor, porque ele não tem como recuar esse Garbodor e não tem mais Guzma no deck, que eu já tava olhando. Depois eu ponho a Double. Eu vou passar. Ele não tem mais Guzma no deck. Só que ele tem Acerola, né? Acerola eu acho que ele ainda tem. É, ele tem três Acerolas. Ele pode dar uma Acerola na mão agora de subir esse Garbodor de volta. E aí os meus dois Oroar que tá com 120. Espero que não, mano. Eu nem pensei na Acerola. Eu devia ter pensado nela. É porque eu sei... Olha lá, eu não tenho o que fazer. E eu sei que tem um Field Blower chegando. Cara, eu sei que tem um Field Blower, porque eu olhei as três cartas. Então é a próxima ao Field Blower. Eu vou pôr a Energia no Rock Huff. Sim, no Rock Huff. Vou pôr a Energia no Rock Huff. E... Pronto. E vou segurar. Eu preciso matar esse bicho e depois fazer Lycan Rock. Aí eu ganho. Uma Energia e vai passar. Tá. Eu tenho o Blower. Eu consigo dar Field Blower aqui. E aí usar a habilidade pra comprar Double. Vamos lá. Troca. A gente vai descartar um Lycan Rock. Não veio a Double. Eu consigo fazer outra troca com este aqui. Eu quero a Double. A Double, mano. Nogueira. Não tem o que fazer. Nogueira. Amei. Mato. Ele não tem mais Gusma. Tá no descarte. Já acabou o Garbodor. Próximo turno. Faço Lycan Rock. Puxo qualquer bichinho dele aí de 30 de vida. E Knockout. O que eu queria era só Double mesmo. Tipo... Se bem que eu descartei o Rock e Ruff, né? Aí pode ficar faltando dano. Olha lá. Aqui nele. Deu a acerola pra subir esse bicho. Mas aqui ainda dá pra matar. Aqui ainda dá pra matar por causa do estádio. Em todo caso, eu acho que eu tenho um básico ainda. Não tenho? Vou dar uma Bridget. Olha lá. É o Rock e Ruff. E aí é? Belu! Perdeu. Porque eu puxo o coquinho. E aí já era. Caramba! Belu! Fez a cagada. Era pra ter ganhado, mano. Que missplay que fez, mano. Fez um missplay de um nível alarmante, cara. Sério. Foi um absurdo o que ele fez ali de querer subir o Mewtwo achando que batia na quantidade de energia dos dois, cara. Não é só dele. É só do ativo do oponente, só. Beleza? Vamos pra próxima, mano. Já deu 20 minutos. A gente só vai jogar duas partidas aqui porque 20 minutos de gameplay é embaçado, né, mano? Mas deu pra vocês verem o deck funcionando de uma forma assim, 100%. Mas eu já aviso, né, mano? Esse é um deck que ele é muito popular no formato atualmente. Então, provavelmente, não seja a melhor escolha aí pro regional por conta do número de pessoas que vão já ir em cima desse deck. Mas não sei. Isso sou eu falando, tá? Se você quiser ir com esse deck mesmo assim, vai. Não é ruim, tá? De todo jeito, não é um deck ruim. Muito bem. A gente vai startar com o Mil X, porque a gente tem uma Lele na mão pra dar Bridget. E não é uma boa play usar o Mil X aqui contra esse deck, porque no turno planta, provavelmente a Golison pode ir de novo, tá? E o oponente tem Zoroark, então sim, a Golison pode ir com Zoroark, tá? E o Mil X acaba tendo a dificuldade de o Zoroark ter resistência e tal. Mas eu não quis startar de Lele, porque eu preciso da Bridget, né? Então, vamos lá. É bom que ele deu o Mulligan, a gente tem o Vale Invertido, que ajuda bastante. E ele começa, e ele abriu de coquinho. É, é Zoroark e Golison pode, obviamente, porque só o Zoroark e Golison pode que leva a Tapococo nas listas. Ele vai dar uma outra bola pra Lele e pra Bridget, tá? Ele já vai colocar aí. Os três primeiros, ele vai colocar aí dois... Ele vai colocar dois Win Pod, ou dois Zoroark e Win Pod, não sei. Mas... Se bem que eu dei muito na cara, acho que eu tô usando o Lycan Rock por causa da moeda e por causa da caixinha do Zoroark, mas... É, vai ser Bridge, eu não tenho ideia. Não tenho ideia, é Bridge. O bom é que o meu X é mais tranquilo pra recuar aqui o Mewtwo, que o Mewtwo tem dois de recuo, eu particularmente não curto. Já perdi partidas porque o Mewtwo ficou me prendendo com dois de recuo. O Mewtwo é um só, então é mais tranquilo. Ele vai dar Bridge pra dois Zoroark e... Um, um Pod. Eu acho que eu fui o único que não gostei desse deck de Zoroark com o Gol e só Pod. Eu não curti, mas não curti mesmo. É, ele fez três Zoroark, então ele pensa que eu não sou Lycan Rock. Isso é bom. A gente vai colocar já dois Rock e Huff pra dar uma pressão nele. Eu vou colocar dois Zoroark, né? Bridge, mesma coisa do dele. Bridge, ele só vai focar nisso aqui. O ruim é que a gente vai abrir com dois Prys é menos, né? Porque o Mewtwo tem pouca vida. Eu posso pegar um Buzz Holy, que ajuda muito nessa partida. Bom, ele não... Eu vou pegar dois Zoroark e aquele Buzz Holy ali, tá? Buzz Holy ajuda bastante. Eu não tenho o que fazer nesse turno. Não tenho energia, então eu passo. Ele vai matar o Mewtwo, porque tem 120. Zoroark consegue, ele põe cinco bichos e faz Zoroark e double mata. Aí depois eu dou N e faço o Zoroark também. N, estágio. Já é bom que eu já vou descartar essa double com o meu martelo. Ele já colocou ali o golo e só pode, né? Ele me deu um N. Isso é bastante bom. O bom é que ele colocou a double no coquinho, então ele quer espalhar um dano antes pra depois ele fechar com o golo e só pode. Só que eu não gostei dessa mão com três do Energia. E aí ele vai fazendo aí os Zoroarks. E aí como ele começou, ele abriu o jogo, mano, então... Ai, lá vem essa merda, essa merda desse estádio. Cidade paralela! E vinte em todo mundo. Bom, a gente conseguiu uma double. Eu posso pôr uma double no mil. Não é a melhor play, obviamente. Eu preciso dar um N porque eu tenho três energias na mão e eu não quero perder ela, ainda mais porque esse deck é um deck que tem pouca energia. A gente conseguiu o Zoroark, então um dos nossos Zoroark já não vai morrer. O problema é que tem um Paralel Seat aí, né? Então dá pra fazer alguma coisa não. Eu vou aqui de... Troca, a gente vai descartar alguns, mano. Maravilha! Vale invertido. Já vou quebrar esse estádio de porcaria. Eu tenho um, dois, três, quatro. Tô batendo cem. Eu posso bater cem, como também posso espalhar vinte em todo mundo, igual ele fez com o coquinho. É, eu posso bater cem, como também posso bater vinte de coquinho em todo mundo. O que inclusive eu acho que seria melhor play, bater vinte em todo mundo, porque aí depois eu consigo fechar dano. Não bater de coquinho. Eu vou bater vinte em todo mundo, igual ele fez. É por isso que eu gosto do 1000X, você poder usar o ataque dos outros é bem legal. Pronto, agora todos os bichos dele estão vinte de dano. E isso ajuda bastante. Ele fez a mesma play que eu, de colocar, de dar um martelo. Ele vai novamente espalhar dano de coquinho. O ruim é que eu tô, como eu tô com o 1000X na frente, ele quer se beneficiar disso, pra ele poder tá fazendo as plays dele. Próximo turno, se ele não fazer o gole só pode, eu já ponho, já puxo esse um pod com o Zoroark, com o Lycanrox. Se bem que ele fez o gole só pode, então não adianta muita coisa. Se bem que adianta sim, né? Ele vai bater mais vinte aí, que ele quer espalhar mais dano. E eu preciso fazer mais um Zoroark. Aqui na maca de resgate eu tenho uma Lele. Eu vou utilizar uma troca aqui, só pra tentar buscar a Dumble. Não veio. A gente tem aqui uma maca de resgate. Posso pegar um Pokémon. Eu vou pegar o Lycanrox. Lycanrox. A gente vai puxar, puxar, puxar. Você vai puxar. O gole só pode. Outra bola. Vou fazer outro Zoroark. N. Veio a Double. Veio a Marreta aqui. Marreta. Então tchau, segunda Double. Se bem que ele só tem duas Double já, a menos. A gente ainda consegue bater mais. Eu vou dar uma troca aqui. Vou descartar esse Bus, mano. A Lulu vai me ajudar, mano. Eu vou segurar esse Valen na mão porque ele pode quebrar. Temos aqui mais um Rock Huff. Eu consigo bater 120 nele. Eu vou bater batidas desenfreadas. Eu já vou 120. O gole só pode ir na frente. É mais tranquilo. Agora ele tem que dar Gusma, pôr energia de Grama e recuar. Mas pelo menos o gole só pode ter e já tá com dano. Ele tá demorando pra matar o Mil, então tá me ajudando bastante. Vamos lá, troca. Descortou a Lylia e comprou duas novas cartas. Novamente troca. Eu ainda tenho as duas Doubles no deck. Ou se não tiver nenhuma no prêmio, né? O bom é que você tem duas Doubles. E que geralmente essas listas só usam uma cidade paralela. E eu tô usando os Valens Invertidos. Eles tão me ajudando bastante. Lulu? Ele já usou as duas trocas. Se não tiver bem doido. Eu tenho a minha Lulu, eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou colocar uma energia aqui. Eu posso pegar um Puzzle. Pra já pegar o Lycan Rock que tá aqui. Dá pra pegar um Puzzle. Aí eu já... Caso ele recuar, o gole só pode. Eu já consigo... Já vou pôr uma energia. Já vou preparando o Lycan Rock aqui. O meu oponente, eu acho que ele não sabe o que fazer na frente do Mew. Já era pra ele ter matado. O erro dele é que ele quer bater com um de coquinho. Quer ficar espalhando dano de coquinho. E não precisa. Eu posso... Agora ele pegou uma Float. Ele vai bater de coquinho de novo. Então, eu posso... Novamente. Com a Lulu, eu pego um Puzzle. E pego uma outra coisa. Eu vou deixar uma energia engatada no Lycan Rock já. Eu vou deixar uma energia comum. Porque ele pode ter martelo. Vamos de Lulu. Com a Lulu, eu vou pegar... Um Enigma. E... Seria bom pegar um martelo, né? Pra descartar essa terceira Double, né? Pegar um Apoiador pro próximo turno. Pegar um Apoiador pro próximo turno, Skamori. Vamos utilizar a habilidade do Zoroark. Pra trocar. A gente descarta o estádio mesmo. Não tem problema. Double Puzzle. Com o Double Puzzle, eu pego o Lycan Rock. E eu vou pegar o martelo pra descartar essa Double. Martelo. Tchau, terceira Double. E a gente vai puxar o golo e só pode. Não tem muita ideia, não. E... Toma aí. Batidas desenfreadas. Vai bater 120. Nocaut. A gente tá usando o ataque do Zoroark com o Mew. Por isso que eu gosto do Mew. Se fosse com o Mew 2, eu não conseguiria fazer essa play. Tá? A gente tem um Puzzle no deck. E agora a gente comprou o outro do Premium. Então a gente consegue usar o Puzzle de novo. E eu consigo puxar um Zoroark agora. Aprendendo da situação aí, eu puxo um Zoroark. E colocando o Lycan Rock, eu já nocautei. Ele tem esse Zoroark que é chatinho, porque ele bate no banco. E o ruim é... É... Eu forcei ele... Se bem que agora todos os bichos dele 60, ele consegue nocautear com o Zoroark. Então eu tenho que nocautear esse Zoroark aqui. Esse Zoroark aqui é o alvo agora. É só subir o Puzzle e colocar o Guzman. Ele vai matar um Lycan Rock que tá com energia. Sem problema. Sem problema, porque a gente... Eu subo o Puzzle e ainda pingo o Dan aqui. Com o Puzzle eu já não consigo nocautear esse Zoroark. O ruim é que ele dá prêmio ímpar, né, mano? Enquanto isso, ele tá aí queimando. Eu ainda tô numa situação meio ruim. Mas... Agora a última Double dele já foi. Eu acho que ele pegou uma Double do Prêmio. Pegou duas Double. Com o Puzzle ele pegou duas Double. Ó. Tá tranquilo. Vai subir BuzzRole. Vou colocar aqui essa energia. Vamos dar uma troca. Eu preciso dar um N na mão dele, que a mão dele tá bem pesada. Mano. Caralho, esse deck... Tem que falar, mano. Double Puzzle, mano. Eu consigo dar um N tranquilo na mão dele agora. Preciso de Double Puzzle. Eu não tenho muita ideia, mano. Vou pegar um Básico. Vou colocar no banco. Rock Rock. Bem que já tento assim, like a Rock. Vou pegar a maca. Não, vou pegar... Um eu sei que é o N que eu tenho que pegar. A Double. Não sei se eu pego a Double, se eu não pego. Vou pegar a Double. N. A gente tá com duas Double no... Ainda dá pra usar mais uma habilidade. Eu vou usar aqui, descartando a faixa. Bom, ele não tem nada no banco dele. Então, soco já. E a gente vai pingar 30 em um Zoroark. Bem que eu descartei a faixa. Eu podia ter descartado qualquer outra coisa. Porque agora a faixa ia me ajudar a fechar a dano. Bom, aqui é 160. É, eu devia ter descartado o Nogueira, né? Eu posso perder por causa do Mio. O Mio pode virar alvo no final do jogo. Tipo o Xaymin, sabe? Aí ele me mata. Eu tô sem Gusma. Um Gusma agora seria bem bom. Eu vou ter que começar a preparar o Lycan Rock aqui. Eu só uso um martelo até agora. E ele deve ter outro. Eu já usei os meus quatro Puzzle. E já usei os dois martelos também. Só que, tipo... Ele tá com poucas doubles, eu acho. Ele tem duas. Três agora. Ele tem três bichos no banco apenas. Então, ele precisaria colocar mais dois pra fechar a dano. Não, mas mesmo com todos, ele ainda não mataria o Buzz Rolly por 10. N. Beleza. Preciso começar a fazer esse Lycan Rock. Ou então, colocar uma energia no Mio. Se bem que não adianta que o Mio tenha resistência. Ele vai bater pouco. Ele vai bater 80 só. A gente tá com a mão boa. Eu vou colocar a energia aqui. E vou desficar mole. Eu quero... Ótimo. Temos duas bridges pra fazer troca. Tá bem de boa, pelo enquanto. Zorua. E aí que tá. Eu vou levar... Eu vou bater no outro, né? Ok. Quero fechar dano, então. Agora eu tô fechando dano nos dois. Só que... Eu tô sem os Guzmas, né? Os meus Guzmas já tão no descarte. Ele tá sem bicho pra... Fazer nada. Eu consigo dar o ataque de X do Lycan Rock com a Strong. Eu vou bater 170. Que é exatamente o que eu preciso pra nocautear a Lele. Se bem que a Lele já tá com 20 de dano. Então eu consigo nocautear ela. Se ele nocautear... Mano, agora ele tá numa situação... Onde ele precisa do martelo pra ele virar o jogo. Ele precisa muito do segundo martelo pra ele virar o jogo. E ele vai me dar um N pra 3. E tipo... É, ele vai me dar um N pra 3. Não tem porquê. Só que... É, meio ruim. É, ele vai me dar um N... Não, ele vai me dar uma cerola. Nossa. Ok. E esse vai subir a Lele pra bater. É. Mas de todo jeito, eu tenho 3 bichos. Eu vou conseguir matar. Tem 3 bichos. É só pôr uma Strong aqui e dar o ataque de X. Se bem que eu vou a 1 prize, mano. Eu tenho 3 prizes. Eu não tenho 2. Caramba, mano. É. A play foi boa, mano. Porque tipo, eu vou ficar a 1 prize, mano. Eu tenho que dar um N nele pra uma carta, mano. E torcer pra ele não comprar o Guzman. Ele já tem 2. Deixa eu ver. Ele tem 3, mano. Tem que torcer pra ele não comprar o último Guzman. Se ele comprar o último Guzman. Nossa. Essa daqui tá séria, tá, gente? Foram 2 partidas muito boas. Por isso que eu tô, tipo... Falando assim, pensando. Beleza. Nocaute. Bom. Eu não tenho o último Guzman. Eu só jogo com 2. Tô sentindo falta do terceiro. Tenho que admitir. O terceiro Guzman tá me fazendo um pouquinho de falta. Eu consigo nocautear essa Lele. Mas o problema é que ele vai querer dar alvo no meu 1.000 agora. Provavelmente. E eu tenho só uma Lele no descarte. Eu vou dar uma outra bola. Primeiro eu vou evoluir aqui, né? Vou colocar a energia do turno aqui. Vou dar uma outra bola. Vou descartar o Kukui e uma energia normal. Pegar a Lele. E vou dar um N, cara. Que é o que eu tenho. E GX. Uma Lele. E o N. Só que se ele comprar... Ele vai ficar... Ele só tem um Zoroark. Se ele comprar o Guzman... E uma Double também. E já era, né? Não tem o que fazer, não. Isso aqui de N. Eu tô numa situação bem tranquila. Qualquer coisa no próximo turno. Eu dou uma Serola no 1.000 pra evitar o pá. Deixa eu dar uma troca antes. Pra descartar esse Zoroark. Novamente. Uma segunda troca no Rock Huff agora. Tenho cinco cartas. Tem que ficar ligeiro com isso. Três. E é isso aí. E eu posso dar o GX aqui. Eu já tô nocauteando. Duzentos e vinte. Beleza. Agora é torcer pra ele não ter a Double Guzman. Se ele tiver Double Guzman, aí... Acabou. Não tem o que fazer. É só a Double e o Guzman ele ganha. Porque aí ele puxa o 1.000 e mata o 1.000. Troca. Duas novas cartas. Se for Double e Guzman, eu perdi. É. Pela demora. Eu acho que vai subir uma vitória aí na frente. Pela demora. Sem não, hein. Hum. Pela demora. É, meu jovem. Bela jogada? Acho que é bela jogada. Não é não? Eu acho que é bela jogada. Nilzão jogou uma bola nessa match. Por quê? Porque o oponente não mata. Tipo, ele quis ficar espalhando o dano. Isso foi... O erro dele foi isso, cara. Eu joguei agressivo a partida inteira. Enquanto ele ficou querendo ficar minando o campo de dano. Entendeu? Pra ele fechar dano com o Zoroark. Ele nocautei. Ele colocou a Double na Lele. E eu acho que ele não... Ele colocou a faixa na Lele. E eu acho que ele não tem a Double. Ó. Tanto que são três que já tem no descarte. E ele precisaria de uma só. Mas ele só tem uma troca. Ele conseguiu um N, ok. Tem uma chance ainda de conseguir a Double. Mas se não vir a Double, eu consigo nocautear praticamente... Não, eu só não nocautei o a Lele. Por isso que... É. Eu só não nocautei o a Lele. O resto eu nocauteio tudo. Bom. Deixa eu ver se eu tenho Strong no descarte. Eu tenho uma. Ai, agora... Isso aí eu não gostei, mano. Ele deu um martelo pra descartar a Double. Sorte que eu tô com uma carta na mão que é uma Double. Não tem uma Evo Soda pra evoluir aqui pra nada. E vai ficar sem carta na mão. E ele tem que subir a Lele. Bom, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o Gusma. Eu vou de troca pra tentar comprar o que eu preciso. Eu já tô com a Double na mão, mas... É... Eu vou dar uma Cerola no Mil pra não deixar ele nocautear, obviamente. Pronto. Vou dar uma Cerola no Mil pra ele não ter alvo pra matar. Aí assim eu fico mais tranquilo. Eu ainda tenho mais duas Doubles na mão, então... Não importa. E agora ninguém morre mais. Tipo... O único alvo dele era o Mil, então... Eu vou dar uma Cerola no... Eu dei uma Cerola no Mil pra evitar que ele matasse. Troca. Ele vai dar mais uma troca. Ele precisa dar Double, mas... Ele não nocauteia mesmo que ele tenha Double. Ele vai bater 130. E não mata. O meu Lycan Rock tá com 180 de vida. E eu acho que agora ele já tem o Martelo. Deixa eu ver. Agora ele já usou o Martelo, mas ele tem Puzzle. Deixa eu olhar as minhas energias, que eu posso perder... Por causa de... Energia. Se ele descartar a Strong... Aí eu vou recuar e vou bater Desouro Arc. Eu tô com duas Doubles na mão. Se ele descartar a Double... Eu tenho outra na mão. Ok, ele conseguiu a Double, mas... Ele pode dar mil Enes. Que tipo, os três Zouro Arques deixam o deck imune a Enes. Aí eu comprei a Double de novo, então. Cara, você pode dar um bilhão de Enes. Não tem problema. Os Zouro Arques... Ganham o jogo. Mas enfim, ele só bateu. Eu vou mandar um GG pra Enes. Que já era. E... É isso daí. Senhores, se você gostou desse vídeo, já sabe. Manda o seu like, se inscreva aqui no canal e continue acompanhando todos os vídeos. Essa gameplay foi bem... Foi bem fluida, bem produtiva. A lista foi bem boa. E você pode encontrar ela lá na Elfos Cards. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês, amigos. Valeu, falou. E a gente se fala no próximo vídeo. Aqui no canal do Todd. Beleza? Forte abraço. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.